Olá pessoal, estamos aqui nos bastidores do concurso Miss Universo 2012 Estou penteando a nossa querida Miss Brasil, Gabriela Marcos E a gente está utilizando os produtos da linha Farooq Systems Royal Treatment Esse é o Spray Ultimate Control e a Gabriela vai falar com a gente um pouquinho Oi pessoal, me chamo Gabriela Marcos, estou representando o meu país, Brasil E daqui a pouquinho mais a gente já está entrando no palco do Miss Universo E assim como o Bruno falou, esse produto é maravilhoso, a marca Ti Todo mundo já conhece a marca maravilhosa, número 1 aqui dos Estados Unidos E é esse spray que deixa o nosso cabelo mais suave, mais macio E consegue deixar essa consistência, essa suavidade Só usando o spray da Ti Um beijo E aí E aí E aí